Hoje é o dia de Santo Reis Andam meio esquecido, mas é o dia da festa de Santo Reis Hoje é o dia de Santo Reis Andam meio esquecido, mas é o dia da festa de Santo Reis Eles chegam tocando sanfona e violão Os bandeiros de fita carregam sempre na mão Eles vão levando, levando o que pode Se deixar com eles, eles levam até os bodes É os bodes da gente É os bodes, né? É os bodes da gente É os bodes, né? Hoje é o dia de Santo Reis Hoje é o dia de Santo Reis Hoje é o dia de Santo Reis Dia da festa, ele é Hoje é o dia de Santo Reis Santo Reis Hoje é o dia de 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 Santo Reis Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pense em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito e maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isto é que eu espero Me torna o tempo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Te espero para ver se você vem Não te troco nesta vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida A gente tem Ser feliz por ser amado Por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Quando a gente ama Não pense em dinheiro Eu só penso em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito e maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero É que eu espero Me torna o tempo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Salve Nossa Senhora Salve Nosso Senhor do bom fim Atendeu minha promessa E trouxe rosinha pra mim Salve Nossa Senhora Salve Nossa Senhora Salve Nosso Senhor do bom fim Atendeu minha promessa E trouxe rosinha pra mim Os anjos dizem amém Eu canto e rezo também Salve Nossa Senhora Salve Nosso Senhor do bom fim Atendeu minha promessa E trouxe rosinha pra mim Salve Nossa Senhora Salve Nosso Senhor do bom fim Atendeu minha promessa Atendeu minha promessa E trouxe rosinha pra mim É posto São Romaria É sol no céu da Bahia Salve 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 E aí Trabalho, trabalho, no fim do mês Não vejo um custão, não vejo um custão, baby Um custão O meu ordenado é pouco, deste jeito eu acabo louco Mas não faz mal, pois um dia eu chego lá Um dia eu chego lá, baby Eu chego lá Trabalho, trabalho, no fim do mês Não vejo um custão Não vejo um custão, baby Um custão O meu ordenado é pouco, deste jeito eu acabo louco Mas não faz mal, pois um dia eu chego lá Um dia eu chego lá, baby Chego lá Um dia eu chego lá A muito tempo eu vivi calado Mas agora eu resolvi falar Chegou a hora, tem que ser agora Com você não posso mais ficar Não vou ficar, não Eu não vou mais ficar Por isso não vou mais ficar Toda verdade deve ser falada E não vale a gente Se enganar Não tem mais jeito Tudo está desfeito Com você não posso mais ficar Não vou ficar, não Por isso não vou mais ficar Por isso não vou mais ficar Pensando bem Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Ficar tentando Ficar tentando em vão O nosso amor Não tem mais condição Não tem mais condição Por isso resolvi agora Acabar com toda história Não vou mais ficar O nosso amor O nosso amor Não vou mais ficar Não vou mais ficar Não vou mais ficar O nosso amor Ficar tentando Ficar tentando Ficar tentando Ficar tentando Ficar tentando Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu que sempre sonhei, mas não acreditei muito em mim. Vi o tempo passar, o inverno chegar outra vez. Mas desta vez, todo pranto sumiu, como encanto surgiu. Meu amor. Você é mais do que sei, é mais do que sei. É mais do que esperava, baby. Você é algo assim. É tudo pra mim. É como eu sonhava, baby. Sou feliz. Agora, não, não vá. Embora, não. Não, 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 não. Você é mais do que sei. É mais do que sei, é mais do que sei. É como eu sonhava, baby Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby Estou feliz Agora não vá Embora, não Não, 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 não Não vai volar Não, não vai embora Não, não vai embora Não, não vai embora Não, 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 não Não morrer, não morrer Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Ah, se eu te pudesse fazer entender Sem teu amor eu não posso viver Que sem nós dois o que resta sou eu Eu assim, tão só E eu preciso aprender a ser só Poder dormir sem sentir teu calor A ver que foi só um sonho e passou Ao amor Quando é demais Ao fim da ar leva a paz Me entreguei Sem pensar Que a saudade existe E se bem é tão triste ver Meus olhos choram A falta dos teus Estes teus olhos Que foram tão meus Por Deus entenda Que assim eu não vivo Eu morro pensando No nosso amor I don't know What to do with myself Baby, since you've been gone I don't know What to do with myself I just love you Baby, please come back I don't know What to do with myself Baby, since you've been gone Oh, 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 oh I don't know What to do with myself I just love you Baby, please come back O destino, o destino é o mar E o destino é o amor A vida só vai valer Se pra onde eu for E é você O destino, o destino é o mar I don't know I don't know What to do with myself Baby, since you've been gone I don't know What to do with myself I just love you Baby, please come back I don't know What to do with myself Baby, since you've been gone I don't know What to do with myself I just love you Baby, please come back O destino, o destino é o mar E o destino é o amor A vida só vai valer A vida só vai valer Se pra onde eu for E é você I don't know I don't know What to do with myself Baby, since you've been gone I don't know What to do with myself I just love you Baby, please come back I don't know What to do with myself Baby, since you've been gone I don't know What to do with myself I just love you Baby, please come back I don't know What to do with myself Baby, since you've been gone I don't know What to do with myself Can't stop loving you Baby, please come back I've missed you And I want you I want you, baby For my wife Yeah, yeah I don't know What to do with myself Can't stop loving you Baby, please come back I don't know What to do with myself Baby, since you've been gone I don't know What to do with myself Can't stop loving you Baby, please come back Nobody's nothing Don't agree He No 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 Dir No Emmul No 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 Tristes Só em pensar Em velar Longe de mim Sofro tanto Você nem sabe Triste Uma estrela Do céu E ele permanecerá Triste De Uma flor do jardim E ele logo ficará Triste Deixe Deixe Seu coração Longe do meu E ele ficará Partido É por você que eu vivo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL